Você vai dizer, amor, você jura que eu sou de Deus? Claro! Eu te peço, porque eu vou te ver. Eu juro que eu sou de Deus. Jura que Deus, eu sou de Deus. Eu não me engano, eu não me engano. Eu serei que vier até a morte. Eu serei que vier até a morte. Que lindo. Eu vejo que eu serei fiel até a morte. Que nem bom me beijarão. Só quero ver. Se não é você. Se você não é mentira, eu nem sei. Ah, não fala, rapaz. Mas não quero que você mola, viu? Só depois de mim. Ou então, jura-se. No mesmo caixão e no mesmo tempo. Eu serei. Se ele é tão bom pra mim. Paz. Mas não pês no caixão e no outro lado. E nem beijo. Beijo. Tô louca. Vergonha! 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 Tô andando pra trás, tô andando pra trás, tô andando pra trás! Ai, brasileiro, eu confesso, sou admirador do homem brasileiro. O homem brasileiro é o que chora. O homem brasileiro sabe chorar, entendeu? Quantas vezes eu vi meu pai chorando. Eu lembro de quando eu chorava. Era só luz que eu ouvia do outro lado da praça. E isso me deu tudo nisso. Uma tragédia do ser humano. Este é o caso. Eu não sei.